As autoridades catalãs anunciaram que se tratou de um falso alerta àquilo que Barcelona viveu ao princípio da noite. As forças policiais concentraram-se junto à Sagrada Família, onde foi detetada uma carrinha suspeita estacionada na Caia e Provença. Toda aquela zona foi evacuada, duas pessoas tinham sido detidas, ao que tudo indica os ocupantes do referido veículo. A estação de metro local esteve bloqueada. Os moços de esquadras chegaram a confirmar que se tratava de uma operação de cariz antiterrorista, tendo isolado o monumento com um cordão de segurança. Ao que tudo indica, o alerta terá sido desencadeado pelas autoridades francesas.